Agora eu vou mostrar pra vocês a casa mais segura do planeta. Esse é o cachorro. Meu segurança particular. Nilo. Segurança particular da residência. E aí Nilo. Tudo calmo aí? Fez a ronda? Né? É isso aí meu. Esse é o verdadeiro segurança. Armado. Até os dentes. Mostra os dentes aí Nilo. Daqui a pouco você vai tomar um café da tarde. É vida dura hein?